Música Meu Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia, Jesus! Deus é lindo a Deus! Ele tem o poder de libertar uma igreja por completo. Agora pergunta a Deus aqui nesse ensaio, Cadê tua tristeza? Cadê tua prova? Aleluia! Cadê quem te perseguiu até aqui? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Cadê aquele que achou que você não ia estar agora? Continua! Cadê aquele que achou que você não ia chegar aqui hoje? Cadê aquele que achou que você não ia virar o ano de 2023? Ele é mentiroso! Você tá aqui viva! Você tá aqui viva! Você tá sentindo na tua alma isso é real! Eu amo a tua alma! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Coraxio! Entra e não pode tão pente! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Coisa linda! Coisa linda! Glória a Deus! As fotos entram! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Contra a América! Soprano entra! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Você vai preparar agora pra cantar de alma! Entra na segunda estrofa! Entra! Pena! Tchau! 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 Amém. 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 Amém.